Primeiro de tudo, foca no básico, meu povo. Não adianta você querer ter um quadril solto e não sei o que, um corpo todo arraqueado, cheio de arraqueado, se você não tem nenhum básico ainda, não domina o básico. Então não adianta. É a mesma coisa quando uma criança tá aprendendo a andar. Você viu alguma criança já, tipo, de engatinhar, ela já levanta e já sai andando normal? Não. Ela começa, primeiro ela nasce sem andar, nada, sem quase se mover, ela vai se movendo um pouquinho, vai engatinhando, aí ela vai se equilibrando, caindo, e aí aos poucos ela vai criando aquele domínio, quando ela vai ficando maiorzinha, aí ela vai andando de uma forma mais natural, que é como a gente tá acostumado a ver. Mas no começo, a nossa filha Lara, por exemplo, ela anda assim, ó. Com a barriguinha com a cabeça. Ela anda com a barriguinha assim, ó. Aí, ó, é bonitinho porque ela é pequenininha, né? Mas, tipo, não é o ideal ainda pra um ser humano adulto. Não sei o meu, ser humano adulto andando assim, porque ela tá entendendo ainda os movimentos básicos. Depois é que ela vai aprimorar, ter a própria elegância dela, o charme dela, quando ela tiver... É a mesma coisa, sabe, cada dança. Não adianta você querer já começar a aprender a dançar sem entender os movimentos básicos. E um desses movimentos básicos que você precisa ter domínio, eu vou passar um pra vocês hoje, que é justamente o passo do miudinho. Entenda o poder do miudinho pra você dançar a pisadinha. Olha, até rimou. Com o miudinho você dança a pisadinha. Mas que passo é esse do miudinho? Se você não entendeu o miudinho, não adianta você querer focar aqui, ó. Isso aqui você não vai conseguir fazer nada. Não vai conseguir fazer nunca porque você precisa dominar o miudinho primeiro. E o miudinho é um passo muito simples que eu vou passar pra vocês aqui agora. Como é que é esse passo aí, ó? Simples. Você vai começar... Você vai começar aqui, ó. Por exemplo, vou começar com o meu... Vou ficar de costas, tá? Vou ficar de costas, ó. Vou começar aqui, ó, com o meu pé esquerdo liberado. E o pé direito... O meu peso tá na perna direita e o pé esquerdo tá livre. O miudinho é simplesmente a troca transferência de peso, tá? Ó, eu vou... Pisa, transfere. Pisa, transfere. Pisa, transfere. Pisa, transfere. Pisa, transfere. Pisa, transfere. Ó, miudinho. A marcação miudinha. Por quê? Pode ver que eu tô usando o miudinho praticamente no lugar. Ó, pisa, transfere. Pisa, transfere. Ponta, transfere. É ponta. Marca a pontinha, ó. Daqui eu posso girar. Ponta, transfere. Ponta, transfere. Ponta, transfere. Esse gingado todo que você vê aí do pessoal dançando na hora da pisadinha, ele parte daqui, ó. Parte dessa marcação no miudinho. Por quê? Conforme você for entendendo isso, na hora que você tiver dominado esse passo do miudinho, lá na frente você vai ter a clareza e você vai ter mais facilidade de colocar alguns enfeites nesse movimento. Que enfeites são esses? É justamente a parte do quadril. Ó, primeiro comeceiro miudinho, ó. Bem devagarzinho, ó. Pisa, transfere. Pisa. E você vai começar meio assim, ó. Todo esquisito, ó. Normal, hein? Se você não começou esquisito, você é normal. Porque todo mundo começa meio esquisito. Aí, conforme vai passando o tempo, você vai começando a pegar o jeito. Pisa, transfere. Pisa, transfere. Ponta, transfere. Ponta, transfere. Ponta, transfere. Aí vai aumentando a velocidade, ó. Aí, aos poucos, o quadril vai começando a soltar. Tum, 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 tum. E vai, 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 e vai, e vai, e vai, e vai, e volta, e volta. Ó. E vai mudando. Mas tudo começa do passo do miudinho, que é um passo super básico do forró. Que, inclusive, o forró da pisadinha, que ele exige mais movimentos, assim, rápidos, por ser uma música mais animada. Meu, não adianta. Não se preocupa com gingado agora, se você ainda não domina esse passo. Tá? Então, marca ponta, transfere o peso. Ponta, transfere o peso. Ponta, transfere o peso. E você pode fazer isso sozinho ou sozinha aí na sua casa. Não precisa de parceiro em momento algum. Pra você dominar esse passo. Porque o seu corpo, ele vai assimilar a situação ainda. Aí, lá na frente, na hora que você tiver com gingada mais aplumada e tal, aí sim, você se preocupa com essa outra pessoa em encaixar. Mas, enquanto você não dominar, não adianta. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau.